Boa tarde a todos. Estamos entrando aqui em mais uma live importantíssima, falando sobre as nossas crianças, nossos filhos. Raquel Ramos chegou. Muito bom. Bom, vamos falar com a Dra. Azanjeri. Ah, a Azanjeri está chegando. Legal. Vou fixar o tema aqui. Quem tiver perguntas, pode enviando perguntas durante a noite. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está legal? Boa. Espera aí que eu estou tentando. Eu sempre erro. Está mais ajustes? Ei, gente. Está me ouvindo? Tudo bom, irmã? Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Massa. Como estão hoje? Muito bom. Um prazer ter a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Todo coletivo faz presença. Estou muito feliz com a sua presença, porque são muitas as dúvidas sobre como conduzir a vida dos nossos filhos sobre um olhar africano, sobre uma perspectiva aprocentrada, seja lá o que isso for. Então, por isso é tão importante falar com alguém como você, que estudou o tempo fundo, com filhos também, né? Então, tem até conhecimento de causa para trazer. Então, queria que você se apresentasse, se é que tem alguém que te conhece ainda, para poder te conhecer um pouco melhor. Ah, eu que agradeço. Novamente aqui. Foi um prazer ter participado da outra live e agora nessa, novamente. É sempre um prazer poder compartilhar formas de cocriação das nossas crianças. Me apresentando, eu sou a Zendieri, sou professora doutora em literaturas africanas, pós-doutora em filosofia africana. Sou mãe do Rodrigo, que tem 17 anos, e da Malia, que tem dois anos. Tem uma diferença de 15 anos entre o meu primeiro e o meu segundo filho. Tem um canal no YouTube, canal Azendieri, inclusive, se inscrevam lá. Tem um vídeo no canal sobre maternidade e maternagem, que é um vídeo bem bacana, enfim, refletir junto com a Thaís Ferreira sobre o que é maternar. Ah, faço muita coisa. Atuo com o Teatro Preto, coordeno o núcleo de Pesquisa de Filosofia Política, faço parte do Segunda Black, enfim, muitas coisas. Incrível. Bom, e a primeira pergunta que você recebeu é uma pergunta bem básica, que é o que é isso? O que significa Azendieri? Esse é o nome de nascimento, de batismo? É o nome de renascimento? O que significa isso, Azendieri? Azendieri é meu nome de renascimento. E aí vou fazer outro merchan, tem um vídeo no meu canal explicando a importância dos nomes. E lá eu contei um pouco o processo de mudança de nome e a importância da gente ter nomes que façam sentido na nossa existência. Azendieri é um nome que eu recebi do professor Molef Ketia Sante, que é o teorizador da afrotenticidade. Quem me deu esse nome foi ele e quem fez o ritual do meu renascimento foi ele também. Mas eu sou nascida Viviane Moraes, meu nome ocidental de documento é Viviane. E é o nome que eu acho que combina comigo também. Mas eu decidi que o nome Asa fazia muito mais sentido para a minha existência. E o que significa Asendieri? É um nome Kikuyu, que é uma língua banto do Quênia. E é muito interessante porque eu só soube que eu tenho uma origem também queniana, quênia. É uma origem banto, né? Quênia é Moçambique, depois de já ter recebido esse nome, né? Olha como é a ancestralidade. E significa, Asa significa poderosa, mas poder não no sentido ocidental, mas o poder do verbo. Eu tenho uma palavra que é poderosa e que busca a transformação. E Ingeri é o meu nome de família, é o nome que a minha família adota, tanto que a minha filha é Malinha Ingeri, que significa filha de um guerreiro, em homenagem ao meu pai. É o meu ancestral direto, que é o meu pai. E aí ficou Asa Ingeri, poderosa filha de um guerreiro. E assim, desde então, eu sou chamada. Sensacional. E aí tem no título aqui da live, as pessoas perguntaram por que co-criar, né? Que co geralmente é junto, né? Tem o co-peloto, tá junto com o peloto. É co-criar, que é junto com quem? E essa história de acender o sol. O que é acender o sol dos nossos filhos? O que é que significa isso, né? Beleza. A co-criação, eu me baseio na Ieronque Oyemi. Não sei se eu falei o nome dela certo, mas Oyeronque. E ela tem um texto maravilhoso chamado IAS, Matrigestão. Esse texto tá naquele blog de filosofia africana que o professor Juan Nascimento tem, professor lá da Faculdade de Brasília. E existe um blog chamado Filosofia Africana, é só botar no Google. E lá tem um texto da Ieronque, que é um texto que me revirou completamente. E ela vai falar de Matrigestão e uma série de questões. Em determinado momento, ela diz que para as sociedades iorubais, ela é iorubana, para as sociedades iorubais, uma mãe, uma IA, não só a IA, mas a comunidade, mas nesse momento ela falava da IA, uma IA co-cria a existência dos seus filhos. E aí, por que que é co-criar? Porque você conduz aquela criação ao longo da existência dela. Então, os nossos papéis de Matrigestores, e aí a Matrigestão não necessariamente atrelado à mãe, mas a todas as pessoas que gestam aquelas potências e formas de crianças. Então, essa Matrigestão, ela tem uma relação direta com a co-criação. E a co-criação, ela é bem relacionada à Ieronque, ela relaciona muito ao papel da mãe. Porque é essa primeira pessoa que a criança vai ter o sopro de vida. Desde o útero, mas sobretudo aqueles primeiros anos, né? Primeiros meses que ela só se alimenta do leite materno. Mas nos primeiros anos que a mãe está ali, acendendo aquele sol daquela criança, como a primeira acendedora, a primeira socializadora daquela criança. E ela fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ela diz que toda criança é uma obra de arte. E, assim, isso me bateu, porque eu trabalho com arte, e isso me bateu de uma maneira, assim, e ela vai dizer que toda criança é uma obra de arte que você co-cria juntos, né? Então, eu entendi que Matrigestar alguém, Matrigestar uma potência, também perpassa a co-criação desta obra de arte, que é esta criança. E é muito importante dizer que uma criança é. Ela não vai ser. Porque todo ser humano é ser sendo. Eu sou ser sendo, você é ser sendo, e todo mundo que está nessa live é sendo. Porque esse negócio de o que você vai ser quando crescer, isso é muito acidental. Porque uma criança não será, ela já é. E o acender o sol, isso já faz parte da filosofia que eu adotei para a minha vida, a partir dos estudos de África mesmo. E quem diz isso é o Bundespukial, em que ele tem uma filosofia banto-congo, chamada Quindesi, ou Quindese, eu não sei pronunciar direito, mas eu espero que seja Quindesi. E no Quindesi, ele vai dizer que todo ser humano, todo Muntu, nasce com o sol interno dentro de si, e que é responsabilidade da comunidade acender esse sol para o livre caminhar desta pessoa na vida. E quando eu entrei em contato com esse pensamento, mudou a minha vida, porque eu comecei a entender que as coisas que eu faço, a forma como eu falo, e como eu converso com as pessoas, está muito mais ligada a essa arte de acender o sol, que é, de alguma forma, trazer alguma luz para algo que eu esteja discutindo, de forma não impositiva, sobretudo, uma forma mesmo que inspire, que acenda esse sol. Então, educar alguém, educar uma criança, são dois atos. O ato de cocriar essa obra de arte da existência, que é essa criança, ao mesmo tempo em que você acende o sol dela para lhe dar plenitude, dignidade e um livre caminhar na estrada da vida. Acho que é isso, sim. É incrível, muito bom. E quando fala em educação pluriversal, o que é isso? Porque a gente só conhece, pelo menos no senso comum, a palavra que a gente conhece é universal. O que é uma educação pluriversal? Isso. E aí eu vou fazer outro merchan. Tem um vídeo no meu canal sobre educação pluriversal, canal Azinjeri. Vá lá e dá uma olhadinha. E também tem um artigo meu, que é só colocar no Google, chamado Educação Afrocêntrica. E via... Eu esqueci o resto, gente. Educação Afrocêntrica é alguma coisa na mafa. Mas só botar no Google que vai aparecer. Esse artigo em que eu desdobro academicamente mesmo, de maneira mais formal, o que seja essa educação pluriversal. Mas uma educação pluriversal... Eu boto aqui, gente. A minha filha tá solta pela casa. Uma educação pluriversal... Aqui, só um minuto, gente. Vem cá, vem cá. Uma educação pluriversal... Vem cá. Pega. Uma educação pluriversal... É isso, gente. Quarentena. Essa criança aqui, ela não quer ver o Pocóió. Ela quer ver outra coisa. Pocói. Diz oi aqui pras pessoas. Diz oi, Lió. Ok. Uma educação pluriversal... É uma educação que não se baseia... No eixo da universalidade. O que é a universalidade? É uma única opção de entendimento de tudo baseado no Ocidente. E aí, a primeira coisa é entender o que é o Ocidente. O Ocidente é, geograficamente, Estados Unidos e Europa. E, é claro, Canadá. Mas esse eixo do norte... E as suas fronteiras fluidas, que, por acaso, engloba o Brasil. Mas o Brasil não é o Ocidente. Quem me conhece sabe que eu não defendo o Brasil contra o Ocidente. O Brasil é uma tentativa de Ocidente. Porque ele se encontra dentro da fronteira fluida. Mas não há exemplares ocidentais genuínos aqui dentro da sua ação extremamente miscigenada. E a educação eurocêntrica, anglo-eurocêntrica, porque a nossa educação está ficando cada vez mais ângulo. Então, essa educação anglo-eurocêntrica é uma educação que tem como modelo, premissa, base e destino uma experiência que é calcada no Senhor do Ocidente. E esse Senhor do Ocidente é uma metáfora que, quem me conhece, também sabe que eu chamo de Leonardo DiCaprio, do filme O Lobo de Wall Street. Então, é como se o Ocidente fosse feito para este Senhor hegemônico. Então, ele é louro de olho azul. Não importa se ele é bonito, ele é louro e olho azul, ele já entra na escala de belo do Ocidente. Ele é endinheirado, afinal, ele é o lobo de Wall Street. Ele mora em Nova York, que é o coração desse Ocidente. Embora eu ache que vai se tornar em breve o Vale do Silício, mas Nova York ainda é o centro do Ocidente. Ele não tem empatia pela sua mulher, não tem empatia pelo outro. Enfim, ele é um ser extremamente abominável, na minha opinião. E eu usei este personagem, do Jordan Belfort, nesse filme, O Lobo de Wall Street, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, como... Acho que caiu, voltou. Porque a criatura quer ficar aqui entre eu e a câmera. Então, eu uso como uma metáfora do que o Aníbal Quijano, que é um pensador latino-americano, chama de Senhor do Ocidente. Oi, voltou? Ai, voltou? Voltou. Atrapalha. Atrapalha. Atrapalha a live. Tem. É de jeito que é colocado no modo avião. Tem bobeira. Nada. As coisas aqui em casa estão pegando fogo. Oi, minha filha. Cuidado pra você não cair. E... Então, o Ocidente, ele é feito pra esse senhor. Ele tem como base Esse senhor, que é ex-personagem. E é importante dizer que eu estudo o processo de humanidade, né? Quais são os caminhos da nossa reumanização. Esse foi o meu pensamento filosófico no pós-doutorado. Então, Maria tá num estresse. Calma. Então... Gente, a minha filha é muito altiva. Não, eu tô te ouvindo bem. É que a minha filha é muito altiva. Mas eu acho que o pessoal deve estar conseguindo ouvir também. E... E esse estudo sobre o Ocidente, ele dialoga com uma série de pensadores que também querem derrubar o Ocidente, assim como eu. Então, Aníbal Kijano, Marim Bani, Eduardo Said. Pessoas que estão pensando, tentando entender o que é essa universalidade ocidental. E o que seria isso? Universalidade é ter os fenômenos, as experiências, as relações, a sociedade, a educação. Ter tudo que está dentro da fronteira ocidental, geográfica e fluida, baseada como centro, a premissa da experiência do Jordan Belfort, do Senhor do Ocidente. Então, uma educação erocêntrica, ela parte, experiencia, objetiva e chega a este Senhor. O que acontece em relação a isso? Pessoas não hegemônicas, como eu, você e a maioria das pessoas neste mundo, porque o Ocidente é só 7% da humanidade, então os outros 97%, essas pessoas, elas não têm uma experiência de centralidade dentro da educação. Porque essa educação, ela é feita para este Senhor do Ocidente. E é importante dizer que a mulher branca também não está nesse centro, ela está abaixo do Senhor do Ocidente. A Emma Watson não é o Leonardo DiCaprio. Então, de maneira geral, todos nós estamos abarcados por uma experiência educacional que não nos pertence, que não nos pertence. E aí, em contrapartida, e aí eu não penso nisso sozinha, o professor Renato Nogueira pensa isso também, há uma série de estudiosos da educação que pensam isso também, Em contrapartida, a gente entende que precisamos ter saberes que venham de outras experiências que não apenas a universal. Então, veja bem, a pluriversalidade é tão generosa que ela não exclui a universalidade. Ela diz que a experiência da universalidade é uma experiência entre o pluriverso de experiências possíveis de ser e estar no mundo. Porque, na verdade, nós somos montus, nós somos seres humanos. Nós, enquanto seres humanos, somos pluriversais, na nossa própria natureza, porque nós somos uma partícula cósmica do universo. E nem o universo é uno. Calma! A gente já sabe. A gente já sabe que o universo é multiverso. Então, não faz sentido se o próprio universo da qual nós somos espelhos e reflexão e reflexo ser múltiplo e nós termos sempre uma experiência una de ser e estar no mundo. Então, seria mais ou menos isso. A dúvida que vem para as pessoas que a gente recebeu muitas perguntas aqui é se é possível uma criação dos nossos filhos de uma forma afrocentrada se a gente está aqui no Brasil, cercado de Europa e valores brancos por todos os lados. É possível isso? Eu acho que é possível, mas eu nem gosto muito de usar afrocentrada. Eu gosto de usar afro-perspectivado e eu vou explicar porquê. A afrocenticidade é uma epistemologia do Molev Ketia Sante, que é um professor, que eu tenho muito respeito, inclusive foi ele que me deu o nome Asa, como eu falei, em que ele vai pensar a experiência da população negra enquanto centro e agência de análise de fenômenos. Entretanto, ele é um homem negro, um senhor, na verdade, negro, que vem de uma afrodiáspora que está dentro do coração do Ocidente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós somos frutos também do nosso território. Apesar de eu afirmar que eu sou uma mulher negra, de origem africana, encarcerada na diáspora brasileira, ou uma amefricana, embora a gente saiba que a África, o afro, vem antes do brasileiro, o brasileiro também compõe as nossas existências, porque a gente vive isso aqui, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise crítica à afrocenticidade, a gente percebe que o olhar dele para essa epistemologia, por vezes, é atravessado pela localização dele no centro do Império Mundial Ocidental. Então, para mim, depois de muito, isso é um processo, tá, gente? Um processo de entendimento. Não foi assim, acordei e entendi, não. Mas eu entendo. E aí, também conversando com o professor Renato Nogueira, que é quem defende isso, na verdade, ele vai dizer que, na verdade, você precisa se afrocentrar enquanto um sujeito que tem agência, então alguém que está no centro, que os fenômenos são analisados a partir da sua centralidade, então você deve fazer isso. Mas a gente precisa pegar esta agência e afroperspectivar para a nossa realidade de encarcerados nesta diáspora. Porque, senão, eu vou usar a metáfora do Machado de Assis, né? A mão e a luva. Machado de Assis que é preto, para quem não sabe, né? A mão e a luva. Na verdade, é a luva que cabe na mão. E não a mão que cabe na luva. Então, de alguma forma, afroperspectivar a afrocenticidade para a nossa realidade desta diáspora é fazer com que esta luva se adeque às nossas mãos. Então, é só uma questão de escolha, né? Eu não nego a afrocenticidade, pelo contrário, eu sou uma mulher afrocentra, mas eu prefiro afroperspectivo. E, se isso é possível, a gente precisa tentar, né? Porque a gente só vai saber se é possível se tentar. E há muitas maneiras de você afroreferenciar a educação dos seus filhos. e é claro que a gente está dentro de um território que é uma cópia mal diagramada do Ocidente. O Brasil fica nessa constante tentativa de ser ocidental. E isso vai influenciar diretamente a nossa forma de ser e estar no mundo. Então, o que eu quero dizer? É que, sim, é possível você ter uma prática educacional afrocêntrica, afroperspectivada, mas será impossível você romper com a lógica ocidental dentro deste território na educação dos seus filhos. Porque os seus filhos não são pessoas alienadas. Você vai segurar ele em casa, vai tudo mais, até um certo momento, meu amor. Vai chegar o momento que eles vão cair no mundo. E quando eles caírem no mundo, o Ocidente vai se apresentar. Então, é importante ter essa lucidez. Perfeito. excelente. E essa questão da educação é muito profunda, porque são diversas perguntas nessa área. Teve essa, se é possível uma educação afrocentrada, e recebemos perguntas sobre a escola e a universidade. O Silvio Almeida, ele chega a afirmar que a escola é um braço do racismo estrutural e tem diversos movimentos que sinalizam também que a academia é branca e que você, uma vez no espaço acadêmico, você sai ou embranquecido ou completamente alienado da sua raiz, do seu povo, e por isso a universidade seria mais uma coisa para tornar a gente embranquecido. O que você pensa sobre isso? Educação escolar e educação universitária são problemáticas para o negro? São problemáticas. Calma. Gente, ela quer passar batom. Peraí que eu preciso passar batom ou você vai estar achando. Peraí. Estamos juntos. que é uma coisa. De vez em quando eu faço live com a Paula também, a gente vê como é que é. E está cada vez mais lindinha. Já fiz umas três lives com ele no colo. Eu concordo que a escola e a universidade embranquecem porque elas são braços do sistema ocidental. A educação é braço do sistema ocidental. Só um minuto. Minha filha, meu Deus do céu. O mundo está caindo aqui na minha casa, gente. A escola ela é braço da educação ocidental e sem dúvida, mas não significa que ela não possa mudar a forma dela existir a partir de uma pressão de quem constrói a escola. É por isso que eu dou formação para professores. É por isso que eu escrevo bastante artigos sobre educação, sobre a mudança da escola. Porque a escola ela precisa abrir a forma dela de se conceber, se abrir para uma pluriversalidade. Porque a escola é uma agente de acender esse sol. A escola acende o sol do ser humano. Então, ela ela é embranquecedora, mas ela tem possibilidade quando eu falo. Vem cá. Olha aqui, as pessoas todas estivendo aí fazendo arco. Mas ela tem uma possibilidade de mudar. E aí, é a partir do próprio corpus que constrói a escola. Mas eu também sou... Vai lá pegar, então. Vai lá pegar. Pegue lá. Mas eu também sou a favor de escolas afirmativas. Inclusive, vai ser lançado agora em maio o livro da professora Nadove, que é uma das teorizadoras do mulherismo africana. Vai ser lançado pela Meduneter, em que ela fala, nessa pesquisa, é uma pesquisa dela, acho que de pós-ditoral, em que ela fala sobre o papel das mães negras nos Estados Unidos e Inglaterra como agentes de educação. E eu tive o prazer de fazer esse prefácio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Precisamos também... O que eu quero dizer? Mamar? Faz mamar pra ela. Bolo? Bolo? Que bolo? Não tem bolo. Vem, minha filha quer um bolo que não existe. Quer biscoito? Quer biscoito? Pede lá pra você, irmão. Não? Ela quer alguma coisa que eu não estou entendendo. Vamos ver aqui. Olha, todo mundo rindo de você. Mas ela... Eu sou a favor de escolas afirmativas, escolas e ações afrocêntricas, como, por exemplo, a escola quilombista Dandada dos Palmares, lá no complexo alemão. A escola Assata Chacu, a biblioteca Assata Chacu, que faz atividades escolares. Em São Paulo, a escola Sankofa, de Campinas. A escola Winnie Mandela, da Reaja, em Salvador. Então, existem escolas afirmativas que podem trabalhar em paralelo à educação eurocêntrica. Mas é claro que o sonho é que a gente tenha escolas pretas no mesmo modelo que existem escolas judias, escolas espanholas, escolas japonesas, e ninguém questiona. O que a gente mais tem são escolas judias, judaicas, e está tudo de boa. Mas a gente for fazer uma escola preta, aí já começam vários entraves e problemas. E sim, a escola, enquanto ela tiver esse modelo eurocêntrico que não se abre para a pluralidade, ela vai ser um instrumento de embranquecimento, sim. Assim como a universidade. Porque a universidade, ela também é um agente de formação eurocêntrica do ser, né? Agora, eu não concordo com a afirmação de que todo mundo que entra na universidade vai se embranquecer ou se alienar. Porque eu, por exemplo, entrei na faculdade com 17 anos e ainda estou, terminei o pós-doutorado aos 34, e eu estou bastante distante de ser alguém alienado ou embranquecido. Então, o que acontece? Essas generalizações são generalizações de muita agressividade entre pretos. E eu acho que isso não faz muito sentido. Como se quisesse desqualificar a possibilidade de pessoas negras estarem na universidade. Eu acho que o principal nessa história é ter lucidez de que, sim, aquele lugar não fala para você. Mas estar naquele lugar e ter um diploma faz com que você tenha mais dignidade no seu trabalho. E é para isso que você está na faculdade. Você não está na faculdade para mudar a faculdade. Porque se você quer mudar a faculdade, você tem que conseguir o diploma, fazer um concurso e voltar com o professor, que é quem tem poder para mudar alguma coisa lá. E não você achar que enquanto um réus aluno ficar batendo de frente com o professor que você vai conseguir mudar alguma coisa. Você vai, na verdade, ganhar vários males psíquicos, ter várias burgações e ainda por cima corre o sério risco de sair de lá sem papel nenhum. A faculdade... Meu Deus! O irmão vai... Ela quer biscoito. A faculdade, pelo menos para mim, sempre foi um lugar que ia me dar dignidade para eu ter trabalhos melhores, para eu ter algum tipo de... Ela não quer isso, que ela quer fazer um formato. Ela é exigente. Para ter algum tipo de validação acadêmica, mas sem achar que vou conseguir enquanto uma réus aluna e dependente da graduação que eu estivesse fazendo, sem achar que enquanto uma réus aluna eu ia conseguir mudar alguma coisa. Porque para você mudar alguma coisa, você tem que fazer parte da estrutura de poder e aluno não faz parte dessa estrutura de poder. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, quando eles falam ah, professor racista e tudo mais. Gente, só entra em briga que você tenha condição de ganhar. Porque se você não tem condição de ganhar, você está sendo bastante alienado. Aí sim que é alienação. sim, perfeito. Então, o que a gente tem no momento é estudar numa escola convencional o que dá acesso e fazer a faculdade mesmo procurando se blindar dos discursos racistas, eurocêntricos ao longo do curso. É, se aquilombando, estando em coletivo, mas sobretudo sem perder o foco que você está lá por causa de um papel que vai abrir portas de dignidade profissional para a sua vida. Esse é o seu objetivo. É por isso que você faz faculdade. É por isso que você senta naquela cadeira e aprende aquelas coisas. Não para poder bater de frente com o diretor, achar que a faculdade vai mudar. Gente, a faculdade não vai mudar. Se você quer uma universidade diferente, então passa até o doutorado, passa o concurso público e entre como concursado e aí você vai ter algum poder para discutir e brigar. Porque nem assim você tem garantia de que você vai mudar alguma coisa. Ou ainda, se a sua revolta é enorme, então pegue o seu diploma e crie a sua universidade, porque a gente também está precisando disso. Perfeito. Inclusive, me chama que eu estou afim. Voltando a outra questão. Ah, estamos juntos. É isso aí. E aí, essa sua fala leva a nossa terceira questão ainda na pauta da educação que é já que a educação escolar é problemática, a educação universitária é branca, como seria o acesso a essa educação afroperspectivada, afrocêntrica, o que for, como Ana Dove e esses livros, como que a gente acessa o mulherismo africano? O que que lê? Por onde começa? Onde é que vai? É uma pergunta que nós recebemos muito. Começa pelo começo, usando o Google. só botando o Google. Aí você vai achar um monte de coisa. Gente, utilizando as ferramentas de tecnologia que o Ocidente mesmo criou, porque tem muita coisa no Google. Mas como a gente consegue se educar e estudar dentro de uma educação eurocêntrica e mesmo assim conseguir praticar uma educação afrocêntrica afroperspectivada. E aí eu vou falar para vocês o que o Molef Katshassanti me falou olhando nos meus olhos. Ele disse o seguinte, tenha dois cadernos. Um que você vai escrever o que você precisa para pegar o papel e outro que você vai escrever o que você precisa levar para a sua existência. E sabendo que o caderno da sua existência poucas coisas serão trazidas ali pelo ensino eurocêntrico. Então o que eu quero dizer é o seguinte, seja autodidata dos estudos afrocêntricos. E é aquilo, gente. Você tem que ler. Esse negócio, o ocidente ele deixa a gente isso sim é muito alienado. Querer as coisas super respostas super prontas e tudo mais não tem como. Se você quer se despir do ocidente o primeiro processo a primeira parte desse processo é sente a sua bunda na cadeira e estude. Porque essa é a única maneira de você realmente mudar a sua existência por uma afro-referência. não tem uma outra outra forma. Você também pode ver o meu canal que é todo afro-perspectivado. É, isso aí. Perfeito. São pessoas que já estão nessa trilha nessa trajetória que vão servir como estímulo presente, né? Estímulo e fonte de informação. Como inspiração. Eu gosto muito dessa palavra. Inspiração. Perfeito. E você enquanto mãe você consegue fazer isso? Você tem dois filhos? Você consegue dar a eles uma educação diferente dessas pessoas que estão aí vendo Big Brother comendo x-burguer acompanhando a novela 18? Então, eu tento. É uma tentativa. Porque dizer que eu consigo e tal é mais ou menos. A gente está tentando. Mas eu preciso te dizer que eu não vejo um problema em ver Big Brother novela 18 e comer hambúrguer, não. Porque liberdade é escolher qual copo de água você quer. E ser livre é poder escolher o copo de água suja em que as pessoas têm respeito também por essa escolha. Então, eu não vejo pra mim minha opinião eu não acho que seja um problema você consumir elementos alienantes que o Ocidente te oferece porque a gente está dentro da fronteira fluida deles. O problema é você só consumir isso e você consumir esses elementos sem nenhum crivo crítico. Entende? Tipo, eu quando vejo um filme eu passo mal. Todo mundo que está em volta de mim fica com muita raiva porque eu começo a apontar todo o discurso do Ocidente. Falar, isso só está acontecendo porque o Ocidente quer convencer a gente pra pensar desse jeito. Olha, isso aqui está acontecendo porque e aí meus filhos ficam tudo revoltados. Eu não calo a boca mas isso também faz parte da tentativa de educá-los ou educar a visão deles pro que ele está consumindo porque os nossos olhos também se alimentam. Os nossos ouvidos também se alimentam. Então, quando a gente vai ver algum filme alguma coisa que seja um produto ocidental e eu percebo que há ali discursos que pra gente não são adequados eu falo pra eles na hora que a gente está consumindo aquilo pra que eles comecem a apurar a visão deles o crivo crítico deles pra isso. Porque assim, ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce a gente só nasce sabendo respirar né, mas fora isso ninguém nasce sabendo. Então, falar e explicar aos nossos filhos esses meandros faz parte de uma educação afro-cêntrica faz parte de uma educação afro-perspectivada. Agora, dizer que não pode ver porque é um produto né, gente? Estamos no Brasil, né? E aí o seu filho quando vai chegar na escola ele vai conversar sobre o quê? Vai virar aquela pessoa distante sem amigo que ninguém vai querer falar porque ele só sabe falar de África aí abre a boca e é África não sei o que né, a gente precisa conversar também sobre o circo que nos convém. Todo mundo precisa de pão e circo e liberdade é escolher qual circo que te interessa e é isso assim pelo menos na minha humilde opinião. Daqui a pouco essa live vai cair não? Perfeito. Não, não a gente tem aqui temos uns acho que temos uns 10 minutinhos e isso é interessante essa pauta porque as pessoas ficam perdidas de fato quando vem os filhos consumindo tanta coisa da branquitude como se fala sem saber como isso vai impactar a vida dos filhos a gente recebeu um relato de uma mãe dizendo que o filho dela só escuta bandas de branco só vê seriados brancos e com certeza provavelmente ele vai buscar uma namorada branca entre amigos brancos porque é o que ele está consumindo você não vê relação nisso ou é possível? É possível Então tudo depende da orientação que se tem em casa o meu filho desenha mangá branco japonês porque mangá não é branco ele faz desenhos de mangá que faz parte de uma outra cultura ele gosta de filme da Marvel ele tem experiências também de relação com a cultura branca e isso lhe apetece ele gosta ele se sente bem ele uma vez falou pra mim que ele era geek eu nem sabia o que era geek fiquei olhando assim o que? Geek? e aí depois eu fui descobrir o que era geek ele gosta de animação essas coisas e aí o que você quer com isso? Você quer tolir a existência do seu filho porque ele está naquele momento consumindo uma coisa branca ou você vai orientá-lo explicar pra ele que isso é bom ok você gosta não é um problema mas olha aqui nessa parte ele está fazendo referência a isso aqui olha só isso aqui será que é tão legal? você precisa acender o sol do seu filho para a liberdade da capacidade crítica dele e não pensar por ele porque quando a gente começa a pensar pelos nossos filhos nós estamos fazendo o papel do senhor do ocidente que é falar e agir por ele e isso não é liberdade liberdade é deixar os seus filhos entenderem a existência própria sobre o filho ou a filha se relacionar com pessoas brancas também tem a ver com a questão da orientação explicar que é um processo explicar que a miscigenação foi parte de um projeto e a partir dessa lucidez a partir deste conhecimento ele consegue escolher o que ele quer porque escolha é quando você tem opções se você não tem opção você não está escolhendo mas se você orienta seus filhos de maneira respeitando a capacidade neurológica dele a capacidade pensante dele se você orienta seus filhos explicando isso ele vai ter total crivo crítico para decidir pelas suas próprias capacidades mentais o que é melhor para ele e você enquanto um bom pai enquanto uma boa mãe vai aceitar isso porque você rejeitar as escolhas do seu filho preto é entregá-lo na mão do monstro do genocídio sacou? então tem que ser lúcido também até que ponto você está cocriando com o seu filho ou até que ponto você quer fazer sua criação no lugar dele é complexo então a família que corta a família então que corta novela corta seriado corta música branca da criança está errando então a gente não fala de erros e acertos porque isso também é muito ocidental e quem sou eu na fila do pão para dizer que alguém está errando eu não sou ninguém para chegar aqui na live e dizer está errado não eu só estou dizendo que esta família pode escolher fazer esse corte não é um problema também eu por exemplo não assisto novela meus filhos não assistem novela só que no momento em que eles saem da porta da minha casa para a rua está todo mundo dentro deste mundo e aí você quer criar uma criança ultra consciente racial e sem nenhum vínculo com a realidade que ela vive ou você quer criar uma criança crítica que consegue separar cada ambiente porque ele é um sujeito pluriversal aquele sujeito que se adequa a cada situação contextual da própria existência perfeito muito bom e a última pergunta foi na última live que nós recebemos a irmã perguntou por que que você disse que não é feminista mas aí o nosso tempo terminou e nem deu para explicar para ela por que que você não é feminista não sou e nem nunca fui porque eu estudo África desde os meus 17 anos e o fato de eu ter entrado em contato com o estudo real de África fez com que eu compreendesse muito cedo que a pauta feminista não fazia sentido para mim e além disso gente eu fui mãe com 17 anos eu fiquei grávida com 16 anos eu fui mãe com 17 anos então os meus pares feministas na faculdade nunca me entenderam queriam que eu fosse para a chopada ficava dizendo falavam mal de filhos as mulheres falavam que nunca ia ter filho que filho e tipo isso não fazia sentido para a minha experiência porque eu tive filho e a minha vida não acabou a minha vida não foi destruída em algum momento eu achei que a minha vida ia acabar mas com a experiência da maternidade eu percebi que isso é muito mais um discurso do que uma realidade então muitas das coisas da pauta feminista não fazia sentido para mim nesse primeiro momento depois quando eu comecei a entender que o nosso mal é o ocidente o feminismo para mim deixou totalmente de fazer sentido o que não significa que eu não leia ou que eu desqualifique porque eu não desqualifico ninguém muito menos o feminismo negro que é feito por mulheres negras da experiência de mulheres negras e eu não sou esse tipo de pessoa nunca fui e nunca serei se eu um dia for me interna porque botaram um chip em mim para mudar a minha cabeça senão sou eu então porque também eu não posso não é que eu não posso eu não entendo o feminismo negro ou não negro como uma pauta que me contempla porque a minha agenda de vida é derrubar o ocidente eu quero destruí-lo se não destruir fisicamente eu quero destruí-lo ética e esteticamente na nossa vida na vida do nosso povo preto o feminismo ele não quer destruir o ocidente ele quer que as mulheres fiquem igual ao senhor do ocidente dentro da agenda ocidental eu não quero isso eu respeito quem quer porque quem quer é porque esta agenda contempla a existência dessa pessoa tá de boa vai lá vai firme só que pra mim e pro meu povo o ocidente é a nossa desgraça coletiva então ele tem que morrer então eu não consigo ser feminista porque eu não vou sentar na mesma mesa que o senhor do ocidente só se for pra botar veneno no café dele sacou muito bom perfeito a gente tem aqui cinco minutos a gente pode voltar porque eu ainda tenho mais meia hora antes do meu próximo compromisso se vocês quiserem e nem fala a gente você tem você tem você tem live você tem live verdade eu vi a minha live é só as 7 a minha esposa que tem uma live que tem psicologia preta opa vou ficar pra ver mas tem uma pergunta mandaram uma pergunta aqui não sei se dá tempo foi o seguinte Bell Hook fala do amor seria essa a lógica do feminismo não não é porque o amor ocidental não nos quer vou falar rapidamente primeiro que sexta-feira às oito da noite sexta-feira sem ser essa a outra eu vou fazer uma live sobre amor amor um ato político poético no canal do Rodrigo França segundo tem uma live completa uma aula completa no meu canal no youtube sobre amor um ato político poético e esse mês sai o meu artigo sobre amor um ato político poético e no fim do mês eu dou um curso sobre isso porque o amor que a gente tem é um amor ocidental e tudo que é ocidental tem que ser retirado da nossa existência esse amor ocidental é uma experiência de amor feita pro Leonardo DiCaprio não feita pra gente então é muito complexo pra eu responder rapidamente então vão pra minha live inclusive printem é muito importante gente printem a nossa caroça e me marquem porque eu tô nesse processo de ser conhecida então é importante que vocês printem essa live divulguem no instagram me marquem marquem a live aos pais pretos pra gente poder furar bolhas né com certeza inclusive eu vou subir essa live lá no nosso canal do youtube vou subir aqui no instagram também que agora que eu aprendi a salvar a live inteira né agora estamos juntos eu ainda não sei fazer isso você me ensinou naquele dia mas eu não aprendi eu vou te passar um link porque tem um link certinho pra conseguir fazer não é só chegar e tentar subir não perguntaram aqui qual é o nome do livro da Ana Dove que você mencionou o nome dela é Nadove B-N-A-H é Nadove não é Ana Dove não Nadove o livro dela se chama Mães Africanas como esqueci o resto gente como agente da mudança social alguma coisa assim mas olhem no Mães Africanas olhem no instagram da livraria Medo Néter que quem vai lançar são eles inclusive vai ter live vai ter lançamento que eu vou participar porque eu tive o prazer e a honra de prefaciar esse livro e é um livro muito incrível Perfeito muito bom e perguntaram também do professor é Luan Luan Qual é o sobrenome? Luan Nascimento Ah é Luan é Luan não Não é o Anderson o nome dele é o Anderson só que a gente chama de Luan Flores Nascimento o blog não é o blog é um site chamado Filosofia Africana é só botar no Google que vai aparecer é um site que tem muita coisa de filosofia africana ele é professor da Universidade de Brasília Muito bom excelente a pergunta das pessoas deve ser porque elas chegam no Google parece um mundo de coisa né a Edith deve ser o que que eu pego disso aqui né o que que vale o que que usa a sua intuição usa a sua intuição a sua intuição ela sempre guia de maneira favorável porque são os seus ancestrais guiando então usa a sua intuição que você chega lá também sensacional irmã a gente tem dois minutinhos antes do Instagram cortar a gente eu queria que você encerrasse dando as dicas né dos seus projetos o que que você tá fazendo no momento como que a pessoa entra em contato contigo pra aprender mais seus textos o que que uma pessoa tem né disponível aí pra acessar e aprender um pouco mais sobre o que a gente falou hoje olha eu tô no Instagram pra ter conhecimento de formas de pensar aulas e tudo mais é tudo no meu canal no YouTube tem muito conteúdo lá e você pode escolher o que melhor te agrada pra consumir tem muito artigo meu no Google é só botar a Zendieri que vai aparecer bastante coisa eu publiquei muita coisa no Alma Preta eu assino uma coluna de teatro na verdade uma coluna de teatro em que eu me dedico mais ao teatro negro no site Rio em Sena toda quarta-feira tem um artigo sobre arte pensar teatro porque eu sou uma pessoa que pensa arte eu gosto disso isso é uma área que me contempla desde a minha graduação apesar de ter estudado letras então ali também é um caminho me siga no Instagram todo sábado de manhã sai um livro da série livros incríveis das literaturas africanas no meu Instagram e todo domingo tem um vídeo novo no meu canal eu tô fazendo live todos os dias da semana eu tô recebendo muitos convites então de hoje até quarta-feira que vem tem live todo dia em lugares diferentes então amanhã 11 da manhã na Verônica amanhã 11 da noite no Instagram do Sidney Santiago sábado live no meu Instagram falando sobre autodeterminação domingo live sobre mulherismo africano enfim tem live pra um monte de coisa tô trabalhando muito e tô escrevendo muitos artigos e finalmente o meu artigo de pós-doutorado eu recebi um e-mail ontem de que ele foi realmente aprovado então eu sou oficialmente uma pós-doutora e ele será publicado agora até o final de maio ele vai estar na praça e eu vou contar pra geral porque eu quero que todo mundo leia pra criticar me dizer e tudo mais incrível é isso eu faço muitas coisas é muito bacana é isso aí vamos seguir lá então o seu canal no Youtube é o seu nome isso canal Asa Ingeri canal Asa Ingeri lá tem live sobre mulherismo tem live sobre fluliberalidade tem muito muitos vídeos sobre o que eu penso enquanto filosofia enquanto pensamento pra vocês se nutrirem e acender o sol ah e hoje 8 horas da noite eu vou mediar uma conversa com a escritora Jarrida Arraes no Instagram da Tag Livros eu escrevi o prefácio da Tag do livro de março e hoje eu vou fazer essa mediação da Jarrida conversando com o público então eu vou estar lá também dando o ar da minha graça hoje 8 da noite no Instagram da Tag muito bom irmã estamos lá vamos acompanhar o seu trabalho parabéns por esse processório incrível e por tudo isso que você tem compartilhado com a gente nada acender o sol milhares de agradecimento para voltar é uma coisa de louco toda live sua que acaba o hipótese explode ah gente isso é muito bonito porque significa que há uma confiança no que eu falo e eu tenho muita gratidão das pessoas me darem ouvidos porque a gente tem muita voz nesse momento mas pouquíssimos ouvidos então se as pessoas estão aqui querendo saber o que eu tenho para falar é porque alguma coisa de legal está saindo da minha cabeça então eu só tenho a agradecer só agradecer agradecer a você também pelo espaço obrigado pelo espaço obrigado pelo privilégio um abraço irmã estamos juntos tchau meu bem um beijo um beijo para o Apoli para a sua companheira tchau beijão para a Malia tchau é isso gente estou saindo porque tem uma live agora começando às 5 sobre psicologia preta imperdível acompanha aqui com a gente minha esposa vai estar falando com a psicóloga Graziele Gomes sobre psicologia preta e a importância que ela tem para nós o que é essa psicologia preta qual é a efetividade dela na nossa vida e um terapeuta branco será que ele pode atender a gente vamos lá na próxima live você vai descobrir essas e outras questões mandem perguntas participem e fiquem aqui com a gente um abraço juntos somos muito mais fortes